Bom dia. Já fui pegar. Bom, agora estou indo lá pra loja. Hoje é sexta-feira. Finalmente, gente. Meu Deus. Hoje nem tá tão frio. Bom, então vou lá pra loja e de lá... Só foi falar, ó. Tá chovendo. Uma chuvinha feitinha. Bom, hoje é sexta-feira e de lá da loja a gente se fala, então. Sabe quando eu vejo o começo dos meus vlogs? Eu tô ainda naquela bateria 110, né? Depois vai aumentando. Mas, gente, não tem como começar um vlog de manhã já com a bateria 220. De vez em quando eu começo. Mas não é todo dia, não. Principalmente depois de uma semana que eu trabalhei pra caramba. Que não acabou ainda. Minha semana só acaba amanhã. Porque amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro ainda. Mas tá bom. Beijo. Depois eu volto. A gente vai falar dos benefícios da gente deixar embora coisas que não cabem mais na nossa vida, né? O que que acontece? A gente deveria deixar embora da nossa vida pessoas que não trazem mais qualidade de vida pra gente, né? Ou situações que não trazem mais qualidade de vida pra gente. É tão difícil a gente desapegar de certas situações, de certas pessoas. Por quê? Porque o ser humano, ele é mais confortável com o conhecido. E a gente tem medo do desconhecido. Então, o que acontece? Às vezes a gente vê aí casais que você vê que o casamento acabou há anos. Pessoas em empregos, assim, que só frustram ela, só estressam ela. Às vezes até mesmo famílias, sabe? Famílias que vivem brigando, aquele inferno dentro de casa. E as pessoas não conseguem deixar embora. Elas não conseguem desapegar. Porque elas têm medo do novo. Muita gente tem medo de novas situações, de novas coisas que estão pra vir pra nossa vida. Numa situação ruim, mas que elas se acomodaram. Eu já falei uma vez, não se acostume com o que te faz infeliz. Esse é o pior erro do ser humano. Mas tem gente que se acostuma, sim, com coisas que deixam eles infelizes. Então, assim, eu acho que o desapego nessa hora é muito importante pro seu crescimento. Por quê? Porque você tem que desapegar, você tem que deixar ir pra coisas novas virem, coisas boas virem. A vida, ela muda, gente, a cada segundo. A vida é mutável. Então, assim, hoje tá uma situação, amanhã pode ser outra. Mas por que é tão difícil, às vezes, a gente se libertar de certas coisas na nossa vida? Tem. Às vezes, quando você é adolescente, né? Que você passa um monte de mensagem pra aquele carinha que você tá super afim. O cara não te responde. Ou não, só adolescente, né? Adultos também. O cara não responde. E você continua mandando mensagem, mesmo sabendo que você tá insistindo numa frustração. Entendeu? Isso se chama estagnação. Porque você tá querendo um apego pra lutar por algo que você sabe que já não vale a pena. Então, assim, é incrível como o ser humano, isso acontece também, sabe? Você tá ali na sua cara, você nem começou um relacionamento. Tá ali todos os sinais que não vai dar certo, que a pessoa não quer nada com você. Porque eu acho que, assim, relacionamento é um jogo. Não tem um jogo, eu jogo um dado, você joga outro, eu jogo um dado, você joga outro. Se só eu jogar esse dado, o jogo não continua. Então, acho que relacionamento, a gente tem que dar e receber. Não vem essa, não tive tempo, não tenho isso. Não. Todo mundo acha tempo. Se você realmente quer, se você realmente gosta, você vai achar tempo pra aquela pessoa. Então, se você começar a olhar a sua volta, quantas pessoas você vê jogando um jogo hoje sozinha, né? Elas estão lá insistindo naquilo, insistindo na frustração delas. Presas a um relacionamento que às vezes não faz, às vezes não, que não faz mais bem. Mas a pessoa tá ali, ó. Ela quer insistir. Ela não desiste. Então, essa pessoa também, ela não deixa ir. Porque é tão difícil desapegar. Desapega. O novo pode estar chegando, coisas boas estão chegando. Você tem que se livrar de coisas que não valem mais a pena na sua vida, pra coisas que realmente valem a pena poder chegar. Porque você fica tão cega que você já não enxerga mais a sua volta. Eu tô dando exemplo de relacionamento, mas isso acontece em todas as situações da vida, tá, gente? Então, acho que a gente tem que aprender a desapegar de coisas que não nos fazem mais felizes. O ser humano se questiona muito. Se você vê que algo tá escapando das suas mãos, gente, começa aquele inferno. Eu quero explicação. Por que você deixou de me amar? Por que você deixou de fazer isso? Porque, gente, essas coisas não têm explicação. É só você ficar se martirizando cada vez mais, sabia? Eu lembro que no final do meu relacionamento com o Max, a gente, um dia a gente sentou pra conversar. E ele foi, bom, ele é russo, né? Então, eu aprendi muito com o Max. E ele falou comigo assim, a gente não tem mais o que conversar. Se acabou, acabou. A gente não tem que ficar achando explicação pra nada. A vida é feita de sentimentos, né? Então, assim, a gente se amou, a gente viveu juntos, foi maravilhoso. Mas se agora você quer sair de casa, se acabou, acabou. A gente não tem que ficar se explicando aonde errou, por que errou. Eu não vou voltar lá, sabe, pra... Onde errou, errou num ponto. Era pra ter conversado naquela hora. Já que não teve conversa, não ia ser agora que a decisão tava tomada que ia voltar tudo, né? Eu sou meia prática também nesse sentido. Então, para de ficar se questionando onde eu errei, por que eu errei, por que foi assim, por que você gostou de outra, por que você se apaixonou por outra, por que você deixou de me amar, por que você deixou de fazer isso, por que você deixou de fazer aquilo. Você não tem que ficar se perguntando, gente. Se não dá mais certo, não dá. Para de ficar se fazendo questionamentos, que não vai resolver seu problema. Eu acho que quando o sentimento acaba, quando o prazer por algo acaba, seja no trabalho, no relacionamento, você não tem que ficar procurando respostas praquilo. O que você tem que fazer é seguir em frente. A vida mudou, move on. Então, segue em frente. Novas coisas virão coisas, novos relacionamentos virão, novos trabalhos virão, novas situações na sua vida virão. Pensa assim, ai, mas eu tenho que, para a gente ter algo, a gente tem que se sacrificar por aquilo, né? Tipo, para eu ter um casamento, eu tenho que sofrer por aquilo. Para eu ter um bom emprego, eu tenho que sofrer por aquilo. Então, o que eu tenho que sofrer por aquilo? O que eu tenho que sofrer por aquilo? O que eu tenho que sofrer por aquilo? Ele só traz frustração e estagnação. Então, você tem que dar e receber. Claro que na vida, muitos sacrifícios teremos que fazer. Mas, espera aí, dá e receber. Não fica sadificadando sozinho, sem receber nada em troca, não. Porque a vida é assim, sabe? A gente dá, é recíproco. A gente dá e a gente recebe. Treina a sua mente para que você não aceite nada de ruim na sua vida. Treina mesmo. Explica para a sua mente que você só quer aceitar coisas boas, coisas que te fazem feliz. Tudo é a nossa mente. Eu já falei para vocês. E deixa aí, sabe? Fala com a sua mente, olha, quando eu sentir que foi necessário renovar a minha vida, deixa aí tudo que me faz infeliz, né? Deixa esse negócio de apego para trás, para você poder continuar fluindo e sua vida continuar indo em frente. Porque é muito difícil você estar, sabe, numa situação infeliz, em algo que você sabe que não tem mais jeito e querer transformar tudo. Primeiro que você não vai transformar nada sozinho, principalmente se for uma relação a dois. Se os dois não quiserem, esquece. E até quando? Até quando você está preparado para ficar só sofrendo, só dando, sem receber nada em troca? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito isso. Tanto relacionamentos de amizade, amorosos e várias outras situações da vida. Um emprego que você se dá, se doa e ninguém te dá valor. E você só se estressa, você só pensa, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que fazer coisas que nos dão prazer. Eu acredito nisso, sabe? Eu não faço nada que não me dá prazer mais, gente, sério, nada. Nem, eu gosto de coisas que me dão prazer. Eu gosto de coisas que me fazem para cima. Coisas que eu quero fazer, que eu faço com vontade. Coisas que não me dão prazer, não faço mais na minha vida. Já fiz muito, mas não faço mais. Aprendi que a vida tem que seguir em frente, que ela tem que fluir no nível, sabe? No nível de felicidade. Eu nasci pra ser feliz. Eu estou aqui pra ser feliz. Eu não tô aqui pra ficar aguentando o mau humor dos outros. Eu não tô aqui, sabe? Eu aguento o meu mau humor. Eu não tô aqui pra aguentar nada de ninguém. Eu penso assim. Vocês caíram. Eu penso assim. Então, eu acho que tá na hora aí de você, né? Se você tá passando por um momento desse, desapega minha filha. Desapega meu filho. Se apega em coisas boas na sua vida. Deixe as coisas ruins, as coisas que te fazem feliz, ir embora. E não fica se questionando. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Então, para de ficar se perguntando por que que acabou, por que que foi, por que que não deu certo, por que que... Para, isso aí é só trazer, sabe? Isso aí é só trazer... Você vai trazer felicidade pra sua vida. Você vai trazer dúvida, frustração. Então, deixe tudo pra lá. A vida segue e segue rápido. Beijo. Beijo aqui pro casal América. Até falei deles no vlog de ontem. Que é o Daniel e a Abby. Beijinho pra vocês. Adoro assistir o vlog de vocês. É um casal bem animado, gente. Eles fazem vlogs lá nos Estados Unidos. E eu gosto muito dos dois. Então, um beijão pra vocês, tá bom? Tô aqui na academia já. Quase que eu não venho. Porque eu tô com maior dor de ouvido. Nesse ouvido aqui, ó. Esquerda. Mas, eu vim. Eu corri meia hora. Agora eu vou fazer meia hora de caminhada forte. Bom. Perguntaram sobre a G aí nos comentários. Já tava lá na loja hoje. A gente nem gravou. Mas ela ficou lá um tempão hoje de manhã. Depois a gente vai sair. E aí a gente grava pra vocês. É porque a gente tava conversando um monte de coisa. Então, a gente acabou não conseguindo gravar. Ai, porque quando a gente tá passando mal, parece que a resistência da gente cai ainda mais, hein? Bom. Vou acabar aqui. Tomar um banho. Aí eu vou pra casa ver se eu descansa um pouco. 2.303 calorias. 93 minutos. Eu falei agora. Nossa, também. Eu tava com dor de ouvido. Mas, lei demais. Mas, esse negócio de tá tentando meditar. E hoje eu tava ouvindo uma palestra. Daquela monja que eu gosto muito. Da Jeitsuma. Eu já falei dela em alguns vídeos meus. E, gente. Ela falou uma coisa muito tão interessante. Eu não vou falar tudo da palestra não. Que foi uma hora de palestra. Mas, ela falou assim. Que a gente se preocupa muito com a nossa casa, né? Com o lugar que a gente mora. A gente se preocupa muito com o nosso carro. A gente se preocupa muitas vezes com o nosso... É o lugar que a gente trabalha. Se tá tudo bem e tal. Mas, o lugar que realmente a gente mora o tempo inteiro é na nossa mente. E, muitas pessoas acabam não se preocupando com a mente. Então, pessoas têm descontrole de emoções. Ela tava falando, né? Que os homens que controlam o mundo hoje. Eles têm um grau de descontrole muito grande. Então, o que acontece? Por isso que acontecem essas guerras tudo. Porque eles não conseguem controlar suas emoções. Eles não conseguem controlar suas decisões. E, a gente vê aí o que anda acontecendo no mundo. Mas, ela diz que as pessoas também. Muita gente. Se preocupa muito com muita coisa. E esquece de se preocupar com o lugar que você mora. Durante sua vida inteira. 24 horas. Porque a sua mente, se ela estiver bem. Se ela estiver fresh. Sabe? Se ela estiver... Sua mente sob controle. Você vai conseguir qualquer coisa na sua vida. É aqui, realmente, que a gente mora. E eu concordo muito com ela. Porque eu já passei, né? Por problemas psicológicos. E eu sei que quando a mente da gente não tá bem. Nada fica bem. Então, a gente tem que, realmente, cuidar muito da nossa mente. O lugar que, realmente, tá aqui, né? O tempo inteiro. O lugar que a gente mora. O lugar que a gente habita por toda a nossa vida. Que é a nossa mente. Então, ai, gente, eu gosto muito das palestras dela. Muito, muito, muito. Bom, eu vou tomar banho agora. Porque eu tô tão zen nesse exato momento. Que eu tô com vontade de dormir, sabe? Eu fiquei... Porque assim, gente. Eu vou... Claro que eu não vou conseguir meditar. Ouvir uma palestra. Se eu estiver fazendo um exercício muito forte. Mas como eu ponho a esteira, né? Eu dei meia hora de corrida. E depois eu coloquei... Eu fiquei uma hora... Coloquei ela na inclinação 15. E na velocidade 6. Então, você não precisa correr. Você anda rápido. Como se você estivesse subindo, né? Um morro. Já expliquei a vocês. E quando você vai ouvindo, né? Eu tava ouvindo a palestra. E meditando. E pensando em tudo que ela foi falando. Eu não vi a hora passar. Então, eu acabei fazendo... Sei lá. Até mostrei a vocês aí. Então, eu tô super zen agora. Bom, deixa eu tomar banho. Depois eu volto. Agora eu vou gravar com a... Tava vendo um vídeo do Carlinho Stroke. Agora eu vou gravar com a Stephanie. Acho que é pro canal dela. Não sei. Depois eu falo pra vocês. E a Stephanie é uma seguidora minha. Uma fofa. Ela sempre mandava e-mail. E ela falou que vendo os vídeos dela. Ela conseguiu voltar pra faculdade. Conseguiu voltar a fazer um monte de coisa. Então, eu fico muito feliz mesmo. E eu aceitei gravar um vídeo com ela. E eu vou gravar agora. Então, depois eu volto. Acabei agora de fazer a entrevista com a Stephanie. É pro trabalho dela na faculdade. Stephanie, um beijo pra você. Adorei. Adorei o nosso papo. E vou acabar esse vlog por aqui. Eu estou morta. São quase 11 horas da noite. Então, é isso, amores. Amanhã eu volto. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.